A Guerra de Canudos ocorreu entre os anos de 1896 e 1897 e incluiu quatro expedições do exército visando destruir o povoado. Nas três primeiras, os sertanejos saíram vitoriosos. Na última, iniciada no dia 31 de julho de 1897, cerca de 6.200 militares marcharam para o acampamento principal de Canudos. Na ofensiva contra Canudos, a principal arma dos militares é o canhão inglês Witchwater, usado para atacar as torres das duas igrejas do povoado, de onde atiradores alvejavam os militares. No dia 24 de agosto, a torre de uma delas é derrubada e o canhão falha logo em seguida. Após a falha do canhão, o exército intensifica o cerco e isola Canudos. Encurralados, os sertanejos não têm como socorrer seus homens. No dia 6 de setembro, a artilharia derruba as torres da segunda igreja. A situação do povoado então se agrava. Faltam remédios, água, alimentos e munição. Os mortos apodrecem, facilitando a disseminação de doenças. Vencido provavelmente por uma desenteria aguda, Antônio Conselheiro morre em 22 de setembro. Seu cadáver é mantido em sepulto por vários dias. Quando o corpo do Beato começa a cheirar mal, os sertanejos o enterram. No dia 1 de outubro, as tropas do governo iniciam o ataque final, avançando até tomar a vila. No dia seguinte, 300 mulheres e crianças se rendem, enquanto os homens resistem com as poucas armas que têm, incluindo foices, pedras e pedaços de pau. Os militares vencem a batalha e matam os últimos rebeldes em 5 de outubro. Depois da invasão, as ruínas da vila são destruídas e dinamitadas pelos militares. No final, de 25 mil a 35 mil sertanejos foram mortos. Entre os soldados, o total de baixas chegou a 5 mil. O corpo de Conselheiro foi desenterrado e sua cabeça foi levada para Salvador como um troféu do exército, simbolizando O Fim de Canudos. O Fim de Canudos O Fim de Canudos O Fim de Canudos O Fim de Canudos